Olá galera do meu canal, tudo aí com vocês? Galera, eu estou indo agora aqui em uma das escolas de Luiz Eduardo Margalhães, fazer uma entrevista com um dos donos. É uma escola que oferece cursos, né? E eu estou indo fazer uma gravação lá, tipo, vou chegar bordando. Vamos ver no que dá. Vamos ver lá, vai ser da hora. Olá, boa tarde. Boa tarde, pois não. David de Oliveira está? Sim, você gostaria de falar com ele? Sim, gostaria. Você está em alguma dessas salas? Isso, ele fica nessa sala de aula. Não, mas eu aguento uma vez mesmo. E aí galera do meu canal do YouTube com vocês, eu estou aqui na NIT, cursos profissionalizantes aqui do Luiz Eduardo Margalhães. Hoje eu vim aqui fazer uma entrevista com David de Oliveira, um dos diretores da escola NIT Cursos. Então David, quais são os cursos que a escola vem oferecendo para a galera que vem entrando aqui? Bem, a NIT já está há 15 anos no mercado, oferecendo cursos em diversas áreas. Nas principais áreas que as pessoas necessitam para poder entrar no mercado de trabalho. Esse é o nosso início de mercado, esse é o nosso foco. Então nós oferecemos cursos desde a área de informática, a parte intradutória, a cursos mais relacionados à área de informática, onde as pessoas necessitam desse conhecimento para o mercado de trabalho. Isso é mais que essencial, é mais que o básico. Há cursos também na área administrativa, departamento pessoal, contabilidade. Então são cursos em diversas áreas. Tudo bem errando a galera sempre para analisar melhor ainda, né? Isso. Você pode ficar. Hoje em dia o mercado de trabalho não tem mais aquela, né? Você tem que realmente saber. E as pessoas que não tem valorificação, infelizmente, vão dar lugar para quem está preparado. Exatamente. Então, David, eu fiquei sabendo que você tem umas bombas que estão assim, né? Não serve isso, né? Então, David, eu sempre passava aqui em frente à escola, né? Eu não sabia que era uma escola assim que qualificava pessoas, né? E eu sou YouTube. Quais são os cursos que tem assim para dentro da minha área que tem na escola? Bem, cursos para a sua área especificamente, nós temos cursos na área de design. Cursos bem completos que envolvem a suíte do Core, Adobe, curso na área de web design, para a pessoa desenvolver websites. Além também da edição de vídeo, que você, provavelmente, né? Usando muito. Então, galera, estou aqui na NIT, né? Uma das escolas de Luísa Eduardo Margalhães. Se você não conhece, vem conferir todos os cursos que a escola NIT tem para você. Vem conhecer. Então, galera, vamos de entrevista novamente. Então, David, o que a escola se descreve para as pessoas que vêm realmente conhecer os cursos aqui dentro da escola? A NIT, ela tem o papel de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, como diz o nosso slogan, a NIT é um lugar onde você vai alavancar a sua vida profissional. Subir. E história da sua vida profissional e pessoal também. Esperando. É isso aí. Então, é isso aí, galera de Vizentuário. Venha conhecer a NIT, né? Uma escola onde vai oferecer cursos da hora para você aí e você ficar qualificado no mercado. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, comentar e compartilhar. Vai ter vídeo no canal, não perca. Em breve aqui divulgando a NIT melhor para vocês conhecerem. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Estou aqui com o David Oliveira. Tchau, tchau.